Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Na cachoeira do Arroio São Silvestre, este que é um dos cartões, o principal cartão postal do município de Serro Grande do Sul, está com o cenário totalmente modificado em função da estiagem. Hoje, a gente pode notar lá na pedra, um fiozinho de água passando. Quem conheceu, quem conhece esse lugar aqui, e já visitou aqui muitos, muitos banhistas vêm aqui no verão, sabe como era esse arroio em outras épocas. Aquela pedra ali, fica tomada pela água que desce. Esse vídeo, seria bastante difícil captar o áudio, inclusive, em outra época, em função do rumor, do barulho das águas, descendo nessa pedra, nesse lindo cenário, que agora está completamente modificado em função da estiagem. É deste arroio que se faz a captação de água para o abastecimento da cidade de Serro Grande do Sul, como eu disse, com mais de 2.500 ligações. Então, são muitas famílias aí que dependem do abastecimento de água aqui da cachoeira e que está padecendo. A gente vai mostrar mais aqui também, essas pedras, aonde a água passa, passava, enfim. Era difícil até de passar de um lado para o outro, em função da água que cruzava aqui, por cima, e deixava a pedra lisa. E como vocês podem ver pelas imagens, eu vou focar um pouco mais aqui. Ali a gente já vê uma latinha de cerveja, copo plástico, né? Lá embaixo a gente pode observar alguns lixos também, litro pet, lata, carteira de cigarro, enfim. E se eu descer pelo leito, tenho certeza que a gente vai encontrar mais lixo. Essas são umas das causas que fazem também que esse efeito tão ruim de observar, né? aconteça. A falta de preservação, a falta de cuidado. Que a água é um bem sem igual aí. E que sem ela a gente não vive.